Na aula de hoje, eu vou ensinar você a fazer as diminuições para amigurumis. Vamos pegar a carreira 26 de exemplo. Quatro pontos e uma diminuição. Então, vamos fazer quatro pontos baixos. Quatro. Sendo que eu faço um em cada ponto. E agora, para a diminuição, nós vamos inserir na primeira argolinha do próximo ponto. E depois, na segunda argolinha de fora do próximo. Então, são nas duas argolinhas de fora do ponto. Vamos puxar. E agora, dá laçada e puxa tudo. Pronto! Aqui, eu já tenho uma diminuição. E agora, dá laçada e puxa tudo. Tchau.